Bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Os 99 homens da Força Nacional chegaram à capital para reforçar a segurança nos presídios. O repórter Juscelio Paiva está no aeroporto de Ponta Pelada, na Zona Sul, e tem as informações. Os quase 100 integrantes da Força Nacional desembarcaram aqui em Manaus com a missão de reforçar a segurança do entorno dos presídios. O primeiro voo, o C-99 da Força Aérea, chegou aqui no aeroporto de Ponta Pelada, na base aérea de Manaus, ainda durante a madrugada, trazendo 29 integrantes. Agora há pouco, pousou aqui no aeroporto o C-130 Hércules, com mais 70 integrantes. Eles vão reforçar, como já dito, a segurança do entorno dos presídios, também realizarão a montagem de barreiras e ajudarão na captura dos foragidos e também atuarão ainda na guarda e escolta dos presos. Além dos 100 integrantes da Força Nacional, foram enviados também os equipamentos de segurança e armas. Uma equipe de 10 agentes do Departamento Penitenciário Nacional irão fazer um diagnóstico e realizarão um treinamento de agentes penitenciários. Essa missão aqui faz parte de um pedido do governo do Amazonas ao Ministério da Justiça, depois das rebeliões e motins que ocorreu aqui no Amazonas desde o dia 1º e terminou na morte de 67 presos até o momento. E outros 184 fugiram e os dados que se tem é de mais de 70 recapitulados até o momento. Eu volto com você ao estúdio. E hoje pela manhã o Exército e a Polícia Militar fizeram revistas no Centro de Detenção Provisória e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A revista iniciou às 6 horas da manhã. Cães farejadores foram usados com o objetivo de encontrar armas nas unidades. Mais informações você acompanha no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E um incêndio criminoso atingiu duas casas de madeira no final da tarde de ontem, na rua Comendador Clementino, no centro de Manaus. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas que não deixaram vítimas. Uma mulher foi presa no local, acusada por moradores de ter iniciado o incêndio. Ela foi levada pela Polícia Militar a uma delegacia da área. E na noite desta segunda-feira, um bandido invadiu um posto de gasolina no Boulevard Álvaro Maia, na zona centro-sul, e fez três funcionários reféns. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. É isso mesmo, um homem invadiu este posto de gasolina no Boulevard e fez três funcionários reféns. Dois frentistas e uma balconista. Tudo aconteceu na noite desta segunda-feira e a ação só terminou na madrugada de hoje. Cerca de 20 policiais vieram fazer as negociações com o suspeito. Essa já foi a segunda vez que o posto foi roubado em menos de 15 dias. A polícia ainda teve a ajuda dos familiares do assaltante para tentar negociar. O suspeito foi preso e levado para o primeiro DIP. Priscila Mello para o boletim em tempo. Obrigada Priscila Mello pelas informações. Agora a gente vai falar de notícia boa. As lojas do centro de Manaus fazem queima de estoque bons produtos em até a metade do preço. No centro de Manaus a movimentação é grande nesse início de ano. Uns pesquisando preços, outros comprando. Aqui elas aproveitam as promoções nas lojas de roupas. Eles nos calçados. Sempre de olho nos descontos. Eu ia pagar R$ 70,00 esse tênis, eu ia pagar R$ 36,00 só. Mais barato? Bem mais barato. Esta aposentada separou R$ 150,00 para comprar um vestido apenas. Mas com a queima de estoque desta loja, ela conseguiu levar duas peças por R$ 100,00. Eu encontrei bastante. Eu vou levar duas peças, aproveitar a promoção também. Gostei muito. Preço mais barato? Preço mais barato. Enquanto as novas coleções não chegam, as lojas arrematam as mercadorias em até 70% de desconto. Itens com preços já tacado. Estamos zerando completamente, total, nosso estoque. Ainda não chegou novas mercadorias. Primeiramente, temos que fazer a promoção para que possamos chamar nossos clientes. Tudo, tudo, tudo com 50% de desconto. A gente já baixou bastante as mercadorias. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade é agora, no mês de janeiro. Esse paizão levou os filhos para comprar tênis novos. Essa loja faz descontos à vista em até 50%. Com 50, 50, 50% de desconto. Este tênis para a filha dele custava R$ 52,00, mas ele conseguiu comprar por R$ 28,00. É uma época boa para você comprar mais em conta, entendeu? Fazer uma economia mais assim, até para o seu bolso mesmo, entendeu? De acordo com os lojistas, o crescimento neste início de ano, em comparação ao ano passado, já chega em 5%. As promoções vão até o fim de janeiro. Então, é bom aproveitar. E agora vamos falar de esporte. O Nacional apresentou um novo time para a temporada 2017. A maioria dos jogadores é de outros estados. O elenco azulino foi reformulado e renovado. O Leão da Vila conta com 18 jogadores. 10 foram apresentados. A maioria, de outros estados. Nós também não podemos desmerecer os atletas que, porventura, no futuro, venham com o Pou Nacional, dizer que o Nacional sempre vai ter como política trabalhar aqui e morar aqui dentro do CT. Mas para uma próxima temporada, dependendo dos contratos que sejam firmados, a gente deve abrir algumas exceções. O time passa por uma reestruturação financeira. Por isso, os jogadores vão ficar hospedados no próprio centro de treinamento. Cada atleta vai receber um salário mensal de 3 mil reais. Uma redução de 40% no salarial. Da realidade, até da economia e também do próprio Nacional, nós achamos muito prudentes a gente trabalhar realmente com muita humildade, muita tranquilidade e honrar nossos compromissos no final da competição. A estreia do novo elenco do Nacional vai ser no dia 29 deste mês contra o Galvez, do Acre, pela Copa Verde. Em fevereiro, no dia 19, vai ser o jogo de volta aqui em Manaus. Em março, eles vão participar da disputa do Campeonato Amazonense. A equipe está sob o comando de Aderbaulana, que vai trabalhar no calendário da equipe. O foco é buscar calendário, né, cara? Porque a gente sempre deixou o Nacional com o calendário. O Nacional sempre disputou uma Série D, uma Copa do Brasil. E esse ano ele praticamente não tem nada a não ser a Copa Verde. E depois o Campeonato Estadual, que tem que ser o foco da missão mesmo, porque você faz calendário para 2018. Uma das novas estrelas do Nacional é o atacante Alexandro, que na temporada passada defendeu o Bahia. A responsabilidade de jogar aqui no Amazonas, segundo ele, é grande. Eu tive, vivi no Bahia cinco anos, tive experiências, me profissionalizei lá, tenho muito orgulho disso. E agora eu estou vivendo uma coisa totalmente diferente. É um time grande aqui na Amazônia, o Nacional. Venho com a responsabilidade de fazer gols, ajudar a equipe e conquistar títulos. Para o atacante branco, que já jogou em vários times aqui de Manaus, essa vai ser uma nova fase na carreira. Bom, até porque o jogador fica mais centrado, mais fechado para conseguir os objetivos para a equipe. Então, creio que nessas competições que a gente vai enfrentar, a gente vai dar o melhor de si, independente de qualquer situação, para a gente conseguir os objetivos para o Nacional. Os torcedores acreditam que esse time pode reescrever a história de sucesso do Leão da Vila na década de 70. Na realidade não acontece. Então, que eles venham dispostos a jogar futebol realmente, porque o futebol amazonense é diferente de outros estados. Os jogadores aproveitaram para conhecer o centro de treinamento. O restante do elenco deve desembarcar aqui na capital até quinta-feira. São 10 horas e 9 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho